Um novo estudo permitiu concluir que, independentemente da sua origem ou contexto cultural, todas as pessoas em qualquer parte do mundo gostam ou não dos mesmos tipos de cheiro. A estrutura da molécula odorífera determina se um odor é considerado agradável ou não. O estudo incluiu 235 indivíduos de 9 comunidades para representar diferentes estilos de vida. Os participantes classificaram os cheiros como agradáveis ou desagradáveis. E, de acordo com os resultados obtidos, certos odores são sempre mais apreciados do que outros, independentemente da cultura de cada participante. Tradicionalmente, a percepção dos cheiros tem sido vista como uma questão cultural. Mas os investigadores defendem que a cultura tem muito pouco a ver com isso. As preferências de odores têm uma componente pessoal. Os resultados mostram variações entre indivíduos dentro de cada grupo, mas mostram correspondência global relativamente aos odores agradáveis e desagradáveis. Os investigadores mostram que a variação é largamente explicada pela estrutura molecular em 41% dos casos e pela preferência pessoal em 54%. Entre os cheiros estudados, a baunilha foi considerada o melhor cheiro pela maior parte das pessoas. Em conclusão, há uma percepção universal do odor impulsionada pela sua estrutura molecular e que explica por que gostamos ou não de um certo odor. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.